Acidente grave na rodovia José de Lavec, em Piranji, deixou o motorista ferido na manhã de hoje. O condutor, de 22 anos, seguia pela pista simples quando perdeu o controle da direção e bateu contra um caminhão canavieiro. O carro ficou completamente destruído. Ele foi socorrido com traumatismo craniano e fratura nas pernas. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. As imagens foram cedidas gentilmente pelo portal Cidades.